Pessoal, legal, hein? Muito útil essa parte aqui das tabelas, tá? E claro que aí nos cursos mais pra frente vocês vão ver que a gente vai estar usando isso aqui lá com o AngularJS, com o Backend, lá com Java, o PHP, trazendo o objeto do banco. Vocês vão ver que a programação vai ficar melhor ainda, né? Não vai ter tudo isso aqui que nós implementamos nesse código, tá ok? Vai ser bem menos código porque vai estar buscando aí de um JSON, de um banco de dados. Mas enfim, tudo bem. Então, tabelas basicamente seria isso, é extremamente simples. Se você for acessar aqui o meu site, agora vamos ver a parte de formulários, tá ok? Então, por exemplo, a parte de formulários, pessoal, em todos os meus cursos eu acabei mostrando alguma coisa de formulários. Deixa eu ver aqui, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui no curso de HTML é 5, aqui eu usei aqui o código, nome. Se for pegar aqui os meus outros cursos aqui de HTML mesmo, HTML, JavaScript, CSS, que foi o primeiro curso de HTML que eu fiz. Se a gente for ver aqui, ó, tá vendo aqui, ó. Montando formulários, né? Totalmente manual, tá, pessoal? Totalmente no braço. Se for pegar, por exemplo, aqui os meus programas que é Java ProWeb. Vou pegar aqui o Java ProWeb 4, que foi o último que eu fiz envolvendo Java ProWeb, que, claro, envolve formulários. Tão vendo aqui, ó. Isso aqui, então, é um formulário. Então, foram vários formulários. Isso aqui tudo eu ensinei aqui usando a programação realmente no braço. Claro, usando CSS e tudo mais. Mas foi uma programação totalmente braçal. Pegamos aqui o nosso PHP. Vou pegar aqui o carinho de compras direto. Então, vocês vão ver que é tudo usando aqui a parte de formulários. Aqui a manutenção de clientes que eu fiz lá em PHP. Tudo usando formulários. Ou seja, pessoal, não tem como se criar um sistema para web sem ter alguma coisa envolvendo formulários. Então, todos eles, a gente sempre fez bem manual. Aqui, se tu clicar no CSS, aqui dentro do Bootstrap, você vai ver que tem um aqui pronto para formulários. Tá vendo aqui? Então, esse cara aqui está prontinho aqui para a gente estar trabalhando com formulários. Por isso que não tem porque a gente ficar sofrendo. Não vou ficar aqui só enchendo linguiça, tá? Pessoal, criando aqui do zero, bar, a form. Não, vamos pegar o exemplo que tem pronto aqui, porque a questão é a gente otimizar. Tá certo? Então, o que acontece aqui? Até ele está dizendo aqui, um formulário simples, né? Então, o que ele está dizendo aqui, pessoal? Que controles de formulários individuais recebem automaticamente algum estilo global. Certo? Então, todos os elementos aqui, inputs, textear e tal, são ajustados para 100%. Tá vendo aqui? Então, pessoal, por default, ele é 100%. Todos eles, tá ok? E o que envolve esses labels... Ah, isso deve envolver os labels e os controles com form group, que nem ele está dizendo aqui, tá ok? Dessa forma, ele consegue otimizar esse espaço, ou seja, para um melhor espaçamento, ok? Então, pessoal, vamos sem delongas, vamos usar esse exemplo que tem aqui pronto, para que sofrer, né? Vamos pegar aqui, salvar esse cara aqui como exemplo 9, então, forms, né? Exemplo 9, forms. Forms, ok? Então, vamos lá, vamos colocar esse exemplo 9, forms. Vamos eliminar essa parte do table que nós tínhamos colocado aqui, não preciso mais essa parte aqui do table, vou dar um Ctrl S aqui. Já vamos abrir esse exemplo aqui, exemplo 9, forms, né? Tá aqui, então, sem nada aqui dentro. E, pessoal, sem sofrer, né? Vamos pegar aqui já de cara um exemplo que tem pronto, só clicar em copiar aqui, já vamos incorporar esse cara aqui dentro, Ctrl V, certo? Tá meio, fico meio fora aqui. Vamos jogar isso aqui para cá um pouquinho. Ok. Tá certo? Beleza. Então, vamos salvar já ele, e já vamos atualizar para a gente ver como é que está ficando, ó. Veja que ele já trouxe aqui, para nós aqui, um formulário aqui, show de bola, né? É claro, ele vai dizer, ah, professor, mas ele ficou fora aqui um pouquinho, tá? Primeira coisa, vamos, se você renderizar esse cara aqui, e descer aqui, verá, então, que ele funcionou aqui perfeitamente. Tá certo? Agora, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos colocar isso aqui dentro de um container, né? Acho que fica o ideal aqui. Vamos colocar isso aqui dentro de um container. Então, vamos ver aqui, esse form aqui. Então, vamos colocar dentro de uma div, certo? E vai ser um container. Vamos dar container fluido aqui, certo? E aqui já vamos jogar esse cara tudo para o lado aqui, certo? Vamos jogar isso aqui tudo para o lado, e vamos finalizar esta nossa div aqui, certo? Ok. Vamos dar um Ctrl S. Já vamos ver aqui. Ó, acho que já ficou melhor, né? Então, são recursos que você tem que colocar, tá, pessoal? Porque o Bootstrap nos permite, tá, ok? Então, resumindo, veja que por default aqui, ó, veja que ele está ocupando aqui 100%, tá, ok? Então, olha só, veja, inclusive, é o que ele está dizendo, ó. Por default aqui, o FormControl ocupa 100%. Ah, se você precisar, quiser modificar esse cara aqui, aí você pode usar tudo aquilo que a gente trabalhou aqui nas videoaulas para você estar diminuindo, né? Por exemplo, esse cara aqui, veja que ele envolve tanto o label, para cada um deles ele envolve aqui dentro de uma classe FormGroup, certo? Então, isso aqui você sempre tem que fazer desta forma, ok? Aqui você pode usar aquele conceito de grids que a gente trabalhou lá no início, certo? Para eu estar definindo, então, aqui o espaçamento que cada um vai estar ocupando. Então, usando aqui os call, os xs, sm, md. Ah, quero que o label ocupe, por exemplo, duas colunas, né? Você quer que, por exemplo, deixa eu ver aqui. Você quer que o label ocupe duas colunas. Você quer que aí o resto ocupe dez colunas. Ok, a parte inicial aqui, três colunas. E assim por diante, você pode estar aplicando, então, também, sem nenhum problema. Ok, pessoal? Beleza, então, continuando aqui, vocês viram, então, que... Claro, e aí o resto você pode estar personalizando como você quiser. Você quer só, somente até a parte do e-mail, pode colocar somente até a parte do e-mail, sem problema nenhum, certo? Vou mostrar esse cara daqui. Lembrando, pessoal, que isso aqui já está pronto. Veja que tu pega aqui, ó, pegar aqui uma imagem que... Veja que ele já trouxe aqui. Olha só. Então, realmente, facilita muito a tua vida. Aliás, nós estamos aqui, né? No nosso projeto. Aqui, ó. Está vendo aqui? Show de bola. Ok, pessoal? Então, é o seguinte. Bom, eu não quero esses caras aqui. Vou deixar somente o botão aqui. Certo? Beleza. Eu quero somente esse cara aqui. Então, vamos atualizar aqui, ó. Veja que temos aqui o e-mail, certo? Beleza pura. Aí, se você olhar aqui a documentação, veja que nós temos esse exemplo aqui, que eu já expliquei para vocês, né? Que ocupa 100%, ok, beleza. Está tudo prontinho. Tem o form group aqui. Veja que ele envolve cada edit, um label e um input aqui dentro de uma div class, dentro de um form group, justamente para ele ficar aqui nesse aspecto que vocês estão vendo aqui, está certo? Bom, esse aqui é o default. Mas tem uma outra opção aqui, ó. Por exemplo, descer aqui embaixo. Veja que nós temos aqui, inline form. Então, o que significa isso? É formulário em linha. O que ele está me dizendo aqui, pessoal? Então, adiciona, então, formline ao seu formulário, que não precisa ser necessariamente um form, né? Não precisa ser um form. Então, para controles, alinhamento, left align e inline block. O que significa? Isso somente se aplica para formulários dentro de viewports, que são pelo menos 768 pixels aqui de largura, está certo, pessoal? Então, tu tem uma tela grande. Você não quer que ele fique um abaixo do outro justamente porque a tua tela é grande. Então, você pode estar aplicando esse inline aqui, está certo? Bom, deixa eu só terminar aqui de ler aqui para vocês. O que significa que pode exigir larguras personalizadas, customizadas, é o que ele está dizendo aqui. Então, inputs e selects, então, recebem 100%, que é o que a gente tinha falado antes aqui para vocês. E são aplicados por padrão aqui no bootstrap. Dentro de formulários inline, que é o que eu estou falando agora para vocês, eles redefiniram, então, isso para alto. Ou seja, esse tamanho aqui não é a mais 100%. Ele vai ser automático, justamente para ele ficar nesse formato aqui. Então, ele vai pegar um tamanho aqui automático, está certo? Não vai ser mais full. E o que mais que tem aqui? Aqui, assim, então, vários controles podem exigir na mesma linha, dependendo do seu layout. Você pode estar adicionando larguras personalizadas, pode ser necessário, né? Para finalizar aqui, o que nós temos aqui, sempre adicione labels. Está dizendo, ó, always add labels. Sempre você tem que adicionar os labels, porque os leitores de tela terão dificuldade com seus formulários caso você não tenha inserido esses labels, se você não incluir um label para cada entrada. Para esses formulários inline, você pode ocultar os labels usando SR only. Então, o que quer dizer, pessoal, você tem que usar esses labels aqui, está certo? Para que os leitores de tela consigam, então, ler e identificar tudo no seu formulário. Só que, de repente, para online, talvez você não queira ele. Então, basta você colocar esse SR only aqui, que os identificadores, os leitores de tela vão localizar ele, mas não necessariamente ele vai estar aparecendo na tela, está ok, pessoal? E, inclusive, está dizendo que existem outros métodos alternativos de fornecer um label para tecnologias assistivas, tais como o atributo area label, area label, tal. Então, tem aqui uns outros componentes, inclusive até o placeholder, né? Se não tiver, ele vai estar conseguindo localizar, está ok? Então, eu estou vendo aqui, ó, a única coisa que ele tem aqui é um formulário inline, ó. Deixa eu dar um Ctrl C para ele. Deixa eu trazer aqui dentro. Onde é que nós temos o nosso formulário aqui? Aqui, né? Olha só. Forms aqui. Então, daqui está aqui meu formulário, que agora eu já me perdi tudo aqui. Aqui. Então, esse form, eu vejo que ele não tem nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um form inline aqui para ele. Vamos atualizar ele aqui. Olha só. Vejo que ele já mudou completamente. Só o fato de a gente colocar a form inline, ele já alterou isso aqui para nós. Já pegou aqui o tamanho automático e tudo certinho, ok? E, é claro, né? Se nós dermos um F12 aqui, certo? E pegarmos aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui... Galaxy aqui, ó. Certo? Olha o que eu estou vendo aqui. Olha só. Então, é realmente show de bola isso aqui. Pessoal, temos aqui também aqui. Pegar aqui um iPhone aqui. Tá? Show de bola. Vamos fechar esse cara aqui. E o que eu indico para vocês é virem aqui, pessoal. É pegar esse código aqui. É jogar para lá. Certo? É pegar depois esse cara aqui. É jogar para lá. E assim você vai testando aqui todos os formulários aqui. Vai olhando. Vai ver. Ah, aquele que se enquadra aqui na tonicidade. Aquilo que você achar que ficou mais legal. Você vai lá e implementa. E deu para bola. Então, pessoal, realmente é muito interessante isso aqui. Tá certo? Vamos salvar esse cara aqui. E vamos atualizar aqui. Show de bola. Tá bom? Valeu. Um grande abraço. Até mais. Tchau.